Agora vou falar com o Rafa Câmara, Rafael Câmara, piloto de Pernambuco, outro representante da Delegação Brasileira. Estava na Itália no final de semana passado, competindo no WSK e chegou na terça-feira, é isso? Aqui em Portugal para disputar a final do Hotax Max Challenge. Eu cheguei no domingo. Chegou no domingo, muito bem. Então o Rafinha, piloto da Junior Max, os treinos ontem também, igual o Vinícius, não estavam bons. Hoje ele já veio para quinto no grupo dele. O que melhorou, Rafinha? O que fizeram, o que aconteceu para que pudesse melhorar tanto assim? A gente mexeu na frente. A gente também já via mexendo desde ontem. Ontem já estava melhorando, foi décimo terceiro no último treino. Aí nesse treino a gente foi quinto. A pista estava um pouco úmida e demorei um pouco para conseguir andar bem na pista. O Giclé, a gente também mexeu no Giclé, piorou um pouco. A traseira a gente vai voltar e se Deus quiser a gente vai para entre os três. Quer dizer que agora o ânimo está melhor? Estava triste ontem, agora já... como é que você está agora? Não, estou bem, onde estou? Feliz da vida? Sim. Competitivo de novo? Lógico, sim. É isso aí, então tá. Vamos em frente, Rafinha. Boa sorte. Obrigada.